O AFUNDANÇO Os treinadores que vão intervir nestas competições, sendo a vez de David Custódio, treinador da equipa de sénia aos masculinos do Sporting Farense, para além de coordenador do basquete deste clube. Vamos então começar a ouvir o responsável pelo Farense. Muito boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que nos estão a ver. Meu nome é David Custódio, sou treinador do sénia aos masculinos e coordenador do basquete do Sporting Farense, coordenador técnico. Desde já agradeço o convite para aparecer na entrevistada aqui no Farense, na página nova, que tem que haver muitos seguidores e divulgar o basquete bom, o que tem sempre o seu valor e é dar-lhes parabéns pelo seu trabalho. Em relação aqui à nossa segunda fase dos séniares, deixe-me só abrir aqui uma abazinha da federação. Se puder ajudar, vocês vão jogar contra o clube basquete de Chamusca, que vai ser o primeiro jogo. Não, eu sei de claro, eu sei de claro. É só para ter aqui à frente, é para não perder. Então nós, como acabou a primeira fase, acabámos em primeiro lugar, sem derrotas, o que é muito importante para esta segunda fase, pois os resultados da primeira fase, com as equipas que subiram, que estão neste grupo de promoção, os resultados contam. Ou seja, nós vamos para a segunda fase, com 10 derrotas. O Imortal vai para a segunda fase, com 2 derrotas. Depois temos o Scalips, que se não estou a erro, vai com 6 derrotas. Eu vou já aqui ver, mas acho que é com 6 derrotas. E por último, o Scalips com 7 derrotas. E por último, passou o Montes Basquete, com 8 derrotas, que se só foi na última jornada, com uma vitória dos nossos conterrâneos, já dormiu. Exatamente. Acabou de ser uma surpresa para mim, porque não estava à espera desse resultado. Sim, também não. Estava à espera que o Basquete de Almada passasse, porque eles foram buscar dois atletas muito bons, e para a segunda parte da primeira fase. Estava à espera que fosse o Basquete de Almada. Mas pronto, foi o Montes. Também fico contente por ser o Montes Basquete, porque estava ali um atleta americano que começou a treinar conosco no princípio da época, mas como não encaixava no nosso sistema, não pela falta de técnica dele, porque pelo contrário, ele é um monstro, é um homem, é um excelente jogador de Basquete. Mas fizemos aqui uma boa amizade e depois acabámos por ceder ao Montes. E fico contente por eu também continuar aqui nesta fase. Nesta fase de promoção, não é? Exatamente. Agora, falando aqui da segunda fase, pois nós vamos apanhar as equipas do Centro-Sul, que são o CDQ, que também não perdeu nenhum jogo, o Chão Músculo, que perdeu 4, o Física, que perdeu 5, e o Passos Darks, que perdeu 7. Ou seja, aqui para a segunda fase, nós e o Clube Basquete de Calus já vamos aqui com alguma vantagem. O Clube Basquete de Calus, que cabe por ser uma espinha na vossa garganta, não é? Sim, 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 sim. Perdemos aqui para a taça e tive o sonho de conseguir chegar à fase e apanhar aqui uma equipa da primeira divisão. Mas isto é a vossa única derrota neste ano, não é? A 19 segundos do fim estávamos a ganhar. Eu estava lá a ver esse jogo e houve uma decisão um bocado discutível do árbitro. Bastante, bastante, bastante. Mas pronto, já passou. Passou, acabou, mas agora... Exatamente. Agora, aqui neste grupo, vamos apanhar essas 4 equipas, que eram da zona centro-sudo, e partimos nós e o CBQ, já partimos aqui com alguma vantagem, e então o Imortal, com apenas 2 derrotas, já partimos aqui com alguma vantagem para ficar os 4 primeiros. Mas considera que vocês são o alvo a bater, o principal favorito? Nós e o CBQ, nós e o CBQ, a meu ver, somos as 3 equipas com mais capacidades, então os resultados também, por esta vantagem que já temos, somos as 3 equipas que acredito que fiquem certamente nos 4 primeiros e que irão disputar depois do play-off. Porque quando o CBQ acaba de ganhar, vocês ainda não tinham a equipa nem tão rotinada e nem tão forte, portanto, chegou um reforço de peso. Sim, chegou mais um americano, faltava-nos mais um segundo americano, chegou-nos um segundo americano, que faz alguma diferença, ainda que está a ganhar ritmo, tanto que os jogos que ele fez no ano passado, no final da temporada com o ginásio do Olhão, e as estatísticas que ele fez no ano passado, ele aqui ainda não está a atingir essas estatísticas. Nem a semelhante, esperamos que aos poucos comece a ficar entusado. Eu queria-te fazer uma pergunta mais pessoal. Ele é um bocado tímido, não é? Ele nota-se que não é daqueles americanos que entram e começam logo a profissão, dá-me a ideia que ele tem muitas especialidades, mas ainda anda ali... Ele é um excelente jogador, mas é muito mais reservado, não é? É daquele americano que estamos habituados a ver, faz aquele show e faz tudo mais alguma coisa. Como vocês têm, o outro, o Michael Jordan, que é um... Sim, sim, sim. ...fora de série. É um um-man-show, mas este é um lado positivo até, que o ano passado ele não estava tão concentrado, discutia muitas coisas e agora está mais focado. Aliás, nesta segunda parte da época já se nota isso, que na primeira parte ainda andava um bocado com a cabeça almoçada. Sim, sim, sim. Mas está muito melhor, comparado com o outro lado, está completamente diferente. Isso também é outra, não é? Sim, também é outra, a equipa também é outra. Nós temos uma equipa com o pessoal mais... Nós temos aqui uma equipa com o pessoal mais crente, uma equipa mais capaz, desde o ciclo inicial até os jogadores que temos no banco. Os treinos são completamente diferentes no ano passado, comemos muitos minutos, com o 18, e aqui temos uma equipa mais sénior. Tem uma equipa base, que é uma equipa de Proliga, para discutir a subida? Sim, podemos dizer que esta equipa com mais um americano na Proliga, se calhar estaríamos a discutir com as equipas da fase. Vocês têm uma base que foi uma das grandes contratações do France, do meu ponto de vista, atenção. Foi porque é uma posição que estava em falta. O nosso base, que lá no ano passado era o Rodrigo Figueira, que tem 38 anos, que tem muitas qualidades, mas já, numa liga desta, já não consegue jogar ao ritmo que é necessário. Então foi o nosso base, era o ponto de referência que nós precisávamos mesmo aqui, de aplicar a algum dos fundos que tivéssemos. Aliás, vocês têm a sorte de ter um base de exceção e um posto de exceção. Sim, sim, sim. Esse posto de exceção foi o culpado deste projeto de férias. Ah, foi isso. Ele jogou o culpado há muitos anos. O Rafael Wilmer, para quem não sabe, estamos a falar. Exatamente, o Rafael Wilmer estava no ginásio, ia falar comigo no final da época, no verão, e em coisa de um mês e meio de hoje nós decidimos, ok, vamos avançar com isso. E foi ele que está em fora, a morar, agora já tem dois filhos, preferiu ficar em uma coisa ou mais. Sim, sim, preferiu, se calhar, dar os últimos créditos à equipa que o formou. Então foi formada, como eu falei. Que faz uma diferença grande, não só pelo que joga, mas também pelo que aguenta os restantes jogadores da equipa. Exatamente, exatamente. Tanto a atacar como a defender, tem até essas vantagens. Mas, na verdade, também é fácil, quando se tem a cada altura, também ajuda. E vocês, para além do mais, tiveram, têm tido muitos problemas com lesões? Sim, tivemos, no início da época, o Ligal 3, o Malzoni Calcalhar. Tivemos o Filipe Vonafe. O Vonafe, que ainda está de fora, não é? Que ainda está de fora, e, provavelmente, se voltar a jogar só lá para abril, ele já está numa fase de recuperação, em que já faz alguns dinários, e a própria aceitividade. Mas ainda está, ele foi uma retura de ligamentos, que, ao princípio, pelos primeiros exames, era uma retura de ligamentos total. Depois, acabou por ser parcial, já falavam que podia ter ali uma fissura no tornozelo, mas, de momento, já fizeram mais testes, e, pelos vistos, é só uma retura bem grave, que não chegou a ser total, nem com fissura. Felizmente? Sim, felizmente para ele, mas é uma lesão que... Muito morosa de tratar, não é? Muito morosa, sim. Eu esteve a andar com uma bota durante o mês, para imobilizar o pé, agora já começou a fazer qualquer coisa, ou, mais ou menos, e se de abril já vai começar a correr, para tentar, temos estado a ver. Quer dizer, que este ano já não, em princípio, não é quando eu contributei. A nossa época só acaba, despedamos nós, que só acaba 4 de junho. É isso aí, então. Estou a fazer força por isso, também. Se a época só acabar a 4 de junho, acredito que o Felipe, a partir de maio, ainda deu o seu contributo. O meu problema é que ele conseguiu depois entrar no ritmo da equipa, não é? É complicado, é complicado, é complicado. Mas se tiver, se consigo recuperar, é bom. Isto foi o trabalho general e hoje em dia os atletas recuperam mais facilmente. Mas nessa altura já não há jogos a brincar? Não, não, não. Nessa altura, quando vocês chegarem, quando vocês, eu não estou a pôr em questão sequer que vão chegar, é, quando vocês chegarem, vão ser tudo a doer? Já vai ser tudo a doer, sim. Independentemente das equipas que apanharmos, vai ser complicado, vai ser complicado. Esta segunda fase vai ser interessante. Vai ser interessante. O Xamuzco, o Xamuzco, por exemplo, foi o jogo com o CBQ, o Xamuzco que é o nosso primeiro pré-aniversário, teve um jogo com o CBQ em casa, que foram a prolongamento, foram a prolongamento, e o Xamuzco não ganhou, porque também, por acaso, tivemos a ver o jogo, e vi alguns comentários na página do Xamuzco. Quando havia uma decisão no final, uma falta sobre o americano do CBQ, que poderia não ser falta, mas foi marcada a falta. Aquelas decisões do último segundo que acabou por levar. Há certos clubes que são mais, que têm o campo mais inclinado do que outros, Sim, sim. Ou em dias também, não sei, nessas coisas às vezes gosto de não... Não, e também não, até porque não acho que haja corrupção ou isso, porque os valores que estão envolvidos no básico não justificam nada disso. Se calhar, às vezes podem haver a paixão de um clube a mais ou de um clube a menos, mas não, acredito. Não, eu acredito muito mais que é mesmo falta de capacidade, como acontece com os jogadores, com os treinadores, Tal como o jogador não falha o lançamento na passada, o lançamento só que o árbitro já não falha. Exatamente, não acredito, a parte C, porque não há má vontade da parte das pessoas, porque é do mais complicado apitar um jogo, andarem ali a correr, ainda por cima com os jogadores desta corpulência e desta rapidez, quer dizer, não é fácil. Mas, como estávamos a dizer, o primeiro jogo vai ter com o Chabúscoa, fora. Dia 26 de Fevereiro? É 25 ou 26, acho que eles ainda não enviaram a marcação, mas há pelo menos aqui no site da Federação já está como dia 26, não tem a hora ainda. Não tem a hora, pois, isso é os calendários provisórios, já os enseram os resultados, os calendários com a data, uma data prevista, mas não quero dizer que seja às 26, pode ser a 25 ou a 26. Vai ser logo uma deslocação bem difícil, o subir classificado do grupo, no centro-sul, tem dois atletas muito engraçados, os dois atletas que há diferentes que elas têm são muito boas, são altos e muito atleticos, que vão-nos causar muitos problemas, de certeza temos que nos preparar bem para isso, tem a base de um jovem com muita, muita qualidade, gostei muito de ver, os jogos têm cada vez dos chambres gostei muito de ver esse atleta, o Marco Francisco, se não estou a erro, acho que é o nome dele, e pronto, depois a seguir aprendemos o Física Torres Vedras, que também é, por história, o seu historial também, também pesa qualquer coisa, é um clube que já transpira o Barcate há muito tempo, sim, sim, e já teve a principal jornal, exatamente, exatamente, também tem uma equipa muito contente, logo, de seguida, apanhamos o Clube Barcate que é a Luz, que vai ser o início disso, que pelo historial recente é o que é, não é? Exatamente, exatamente, depois também é o Passo Darkos, e por último, já está, exatamente, o último equipa que vamos enfrentar aqui na primeira volta é o Passo Darkos. E qual é a sua opinião acerca deste sistema de competição, que eu francamente não lhe acho jeito nenhum de irem para uma segunda fase com estas condicionantes? Como é que eu ia dizer? Isto é, pode ser, para alguns, pode ser positivo, para outros, pode ser negativo. Para vocês, neste caso, é positivo, não é? Sim, mas nós, desde o início da época, ou seja, nós e qualquer equipe que está aqui já sabe do... Pois, claro, já sabem, e nós, uma das coisas que tentamos sempre aqui é todos os pontos e, por exemplo, neste último fim de semana chegamos com o Montes, o treinador da equipa do Montes, que foi um bocado chateado com o desconto de tempo que eu pedi no final, e o que eu lhe disse no final do jogo foi isto, é um campeonato que todos os pontos e todas as vitórias contam, ou seja, tudo o que vocês passarem, se eu ganhar aqui por 20, ou se eu ganhar aqui por 22, podem fazer a diferença e além do mais, o que é que ele tem a ver com as suas decisões? Sim, mas não, não é por aí, normalmente existe o pacto de não adição do final do jogo, as situações já estão, mas não é a minha filiça nem a filiça dos jogadores que eu gosto que eles tenham, que é, nós estamos aqui para competir o primeiro ao último segundo e, se não for assim, não vimos para aqui competir, não vamos estar aqui a fazer os últimos 24 segundos só porque não vão-nos atacar 24 segundos. Exatamente. É uma das situações que no basquete atual me chateia imenso, mas eu sou de outra altura, que é a 6 ou 7 segundos o jogo parada. Eu fui assinado que o basquete joga-se até mesmo no último segundo e acabou... Sim, 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 exatamente, exatamente. Exatamente. Modernizes da NBA. É, é que eles fazem isso. Sim, modernizes da NBA. Exatamente. Agora, para mim, para mim é sempre o primeiro ao último segundo. Estávamos a falar do sistema de competição, do sistema de competição, o sistema de competição a mim agrada-me. E depois, também temos aqui outra situação. Se nós agora possamos jogar, ou seja, neste grupo são 8 equipas, são mais 14 jogos, isto seria, muito provavelmente, para acabarmos isto antes da data. alargar demasiado os campeonatos. Estamos a falar que seriam muitos jogos e não faria sentido estarmos aqui a jogar até hoje para fazer isto. Mas, eu, a ver, acho que o sistema de competição, para o número de equipas que existem, é o que está correto e é a única forma de se poder acabar isto a tempo. Depois, a seguir, o sistema de subida, em que é um play-off também, é o normal. É o primeiro contra a quarta, o segundo contra o terceiro, fazem essas meias finais, o primeiro jogo, este é uma alteração em relação ao ano passado, ou seja, normalmente, o melhor classificado jogava o primeiro jogo, o primeiro jogo fora, e os outros dois jogos, se fosse necessário, o terceiro, mas os outros dois jogos seriam na casa do melhor classificado. Este é uma alteração, em que o primeiro jogo é na casa do melhor classificado, o segundo jogo na casa do pior classificado, e o terceiro jogo, se for necessário, volta a ser na casa do melhor classificado. Ou seja, quem ganhar dois jogos passa para a frente, ou ganha essa eliminatória, por assim dizer, e é num sistema de casa fora casa, ou casa do melhor classificado, para começar. E faz todo o sentido, faz todo o sentido, só há aquilo, se não, vamos imaginar que uma equipa é mais forte que a outra, e no primeiro jogo consegue ganhar em casa, e no segundo jogo vai ganhar fora, fecha a eliminatória e não consegue festejar com o seu público. é o único final, mas depois também há outras, há outras, há outras formas de festejar, não é? Sim, sim. Mais que não seja dia 4 de junho. Exatamente, isso é o ideal, essas festejas é o que nós todos aqui ensinamos, mas gosto, gosto de, gosto de, criar objetivos um pouco mais curtos, não vou dizer jogo a jogo, que isso seria, estava aqui a chamar a parte do futebol, que o futebol é que fala muito de jogo a jogo, eu gosto de ter um objetivo um bocadinho mais curto do que ir à final, o meu objetivo agora é ir aos play-offs. Primeiro de tudo, exatamente, apurar para os play-offs. Apurar aos play-offs e de preferência como primeiro ou como segundo, que é para podermos jogar a meia-final sempre em casa com dois jogos em casa, ou seja, se ficarmos em primeiro jogamos sempre dois jogos com o quarto, se ficarmos em segundo jogamos sempre dois jogos com o terceiro. Se for necessário, a negra poder ser no vosso espaço com o vosso público a puxar. É que eu estava a falar nisto apenas como adepto porque o ano passado quando vocês foram à final nacional contra o Póvoa ficou-me um amargo de boca por não terem vencido. Sim, sim, tivemos muito mal nesse jogo. Foi um jogo que entrámos mal e depois andámos atrás do jogo. O Póvoa também tem uma equipa muito competente. Eles torceram muitos jogadores da Liga Beto League nesse jogo. Sim, sim, sim. E fazem bem, sendo sincero. Estamos a falar de minutos que são sub-22. A maioria deles na altura até haviam dois atores que eram sub-20. Daquela seleção nacional que esteve muito bem no europeu. E depois são minutos com muita qualidade que ainda estão no Póvoa da equipa da Liga Beto League. E com minutos. E com minutos. O básico que jogou contra nós na final era o básico do Póvoa. Estamos a falar de jogadores que estão sentados no banco apenas a ver o jogo. Exatamente. E eu concordo. Se nós tivermos algum dia a hipótese de ter uma equipa de 23 e termos aqui muitos de 23 que possam integrar os chénios e fazer esse papel esse é que será o caminho a seguir. No basquetebol como a maioria das pessoas sabem isto não há transferências ou sobre transferências é uma ou outra de vez em quando os clubes pouco ou nada ganham com as transferências ou seja o dinheiro no basquetebol infelizmente é através do espetáculo de militeira por isso é que nós desde o ano passado colocámos aqui a militeira uma coisa que não havia por muito pouco se faça de militeira já é algum que entra mas para se cobrar a militeira tem que ter outros porque também tem que ter outras coisas dentro do campo como estávamos aqui a falar e temos que ter que se criar aqui muitas estratégias para conseguir um plantel para competir ao mais alto nível e chegar aos patamares mais altos e esse dinheiro não se consegue facilmente por isso acho que o caminho do Povo é o caminho certo do Povo e do Descudos tem uma equipa sub-23 não apenas para ter uma equipa sub-23 mas 5 atletas que jogam na equipa da Liga Bet de Clique neste caso é que ainda não conseguimos em dinheiro vocês nem sequer ainda não conseguiram pelo menos que eu saiba um patrocínio para a equipa Sanyo ainda não ainda não temos o main sponsor já temos a gente chama-lhe o main gold e silver ou seja são 3 spoilers diferentes mas o main de sponsors não conseguimos é uma liga que ainda estamos muito por assim dizer naquela corda-bamba que não é profissional nem semi-profissional é uma liga que ninguém passa cartão na última se calhar passa um cartão porque é um destritalão por assim dizer nesta divisão que nós estamos é muito difícil até de arranjar jogadores americanos com qualidade porque qualquer jogador americano com qualidade para esta divisão vai-nos pedir muito dinheiro não sei que sejam bem escolhidos que foi o que nós conseguimos até por acaso ter aqui de fazer não entrámos em maturas que já é repetente no clube sim, o Marques exatamente e que além do mais é um ídolo para aquele da juventude que está lá no campo que eles adoram aquela malta eu tenho esse como é que se diz ele tem esse dom assim dizer para além de saber marcar pontos dentro do campo ainda consegue marcar pontos com os nossos adeptos pelo que faz dentro do campo é dentro dos jogadores que nós precisamos é fato eu gosto do show do show por assim dizer exatamente exatamente sim agora agora falando para terminar aqui nesta nesta questão de equipas equipas 3 e equipas A o básico torna-se insustentável sem os patrocinadores neste caso o Mendes Pouser ainda não temos mas conseguimos encher as paredes de publicidade a maioria de pessoas amigas do pessoal que trabalha aqui na secção por voluntariado ainda funciona muito na base da amizade não é? não dura sim se formos a ver cada uma daquelas louras que nós temos ali que basicamente é o que paga o nosso projeto de sénios sim é tudo à base de amigos tudo à base de amigos não é fácil e para além disso ainda tivemos que investir aqui uma grande parte do valor das tabelas porque as nossas tabelas já estavam um bocado obsoletas tivemos que comprar umas tabelas novas também saíram da parte dos patrocinadores que se notou eles estriaram-nos este fim de semana foram estriadas este fim de semana e muito bem estriadas com a porcentagem de lançamento tanto de uma equipa quanto de uma outra foi incrível foi incrível a melhoria que se viu neste jogo tanto para nós quanto para a equipa contrária foi um acerto brutal quer dizer é bom mas também traz a parte que os outros também conseguirem marcar sim mas vocês conseguiam se notar 100 pontos não é? ou 99 100 66 há muitos amigos meus e muito pessoal amigo meu treinador que me criticam um pouco porque sou um bocado treinador ofensivo gosto mais da parte ofensiva do que da parte defensiva embora gosto das duas partes como é óbvio mas sou um bocado significado por isso ou seja se eu puder ganhar por 199 ganho por 199 não quero ganhar por 50 a 40 exatamente prefiro que haja muitos pontos no campo no jogo queres espetáculo no fundo tem que se vender um produto e o produto vende-se com o espetáculo embora seja espetáculo também não estou a criticar isso é assim David Custódio eu agradeço deste bocado que acabou por ser um bocado mais do que eu estava a pensar fica desde já prometido uma conversa a sério para falarmos a sério sobre o projeto de diferença que é um projeto fantástico terei todo o prazer exatamente terei todo o prazer em falar um bocadinho sobre este projeto tentado a crescer e o nosso objetivo é crescer mais e podem contar com o meu apoio aqui o o meu obrigado David Custódio e até à próxima e boa sorte para o que vem do campeonato exatamente obrigado pelo convite e continua a fazer esta boa divulgação da página que estamos é bom ouvir esta malta e foi esta a opinião do David Custódio treador de um dos projetos mais alicentes do Basquete Algarvio e um dos principais candidatos a um dos lugares nos playoffs para disputar a subida divisão e tal como ele eu tenho a esperança que a época dos jogadores da capital Algarvia só acaba dia 4 de junho a ver vamos agora antes de passar para a agenda do fim de semana só dar destaque a um jogo efetuado na quarta feira em Albafeira onde para a liga Batclico Masculina o imortal recebeu e bateu o povo por 84 a 80 num jogo onde esteve sempre confortável na liderança mas que o povo com um forcing final e aproveitando o relaxamento da equipa da casa quase conseguiu uma surpresa os destaques deste jogo passam por pela equipa da casa o incontornável Marquinhos Moore com 26 pontos 8 ressaltos 5 assistências um roubo de bola e 31 pontos de valorização e considerado o homem do jogo pela equipa da Póvoa dois destaques com o melhor marcador Cameron Oluyatan com 21 pontos e com o melhor jogador Abdullaya Negom um jogador que nunca mais acaba com 16 pontos 6 ressaltos e 23 pontos de valorização na classificação o imortal segue no 9º lugar e sem hipóteses de conseguir um lugar nos primeiros 6 restante-lhe na fase seguinte lugar por lutar por um dos dois primeiros lugares e tentar ainda disputar o playoff de discute do título no dia 11 de fevereiro para a liga BetClickmas feminina o imortal recebeu o clube desportivo da escola Francisco Franco que seguia no último legado da classificação e para grande espanto dos seguidores da modalidade foram derrotados por uns concundentes 49 a 63 os destaques deste jogo foram pelo lado das jogadoras da casa Rosinha Rosário com 15 pontos 7 ressaltos 2 assistências 2 roubos de bola e 15 pontos de valorização pelo lado das jogadoras madeirenses e considerada a melhor jogadora do desafio foi Aquila Smith com 21 pontos 5 ressaltos 1 assistência 2 roubos de bola e 27 pontos de valorização na classificação o imortal mantém o 6º lugar enquanto as visitantes com este triunfo saíram da lanterna vermelha e ocupam nesta altura o 9º lugar seguindo agora para a Proliga vão-se iniciar os grupos de promoção e manutenção sendo que no 1º o Portimonense inicia a sua caminhada no campo do Galites de Aveiro que ficou em 3º lugar na Série Norte da Proliga com o jogo a ter lugar dia 18 de sábado pelas 18h30 no pavilhão do Clube dos Galites em Aveiro igualmente dia 18 para o grupo de manutenção o Ginásio Olhanense recebe a equipa do Maia Basket 6º classificado na sua série no pavilhão do Ginásio Olhanense pelas 16h30 e é essencial especialmente para a equipa do Ginásio começar bem esta fase de modo a ser de conseguir um lugar tranquilo na classificação igualmente no grupo de manutenção o elétrico de Ponte Sor vai até a casa do Lenenses dia 19 pelas 15h com o jogo a ter lugar no pavilhão Acácio Rosa em Lisboa e era interessante a equipa Algarvia começar este jogo com uma vitória até para ajudar o Ginásio contra um dos adversários diretos mas não acho muito viável pois nesta altura a equipa do elétrico está um pouco abaixo das restantes no entanto pode ser passando agora para a primeira divisão masculina já ouvimos a opinião do David Custódio sobre o que espera oferece na próxima etapa da competição e como este fim de semana ainda não há jogos vamos adiar este assunto para próximos programas falarmos mais detalhadamente sobre este assunto na primeira divisão feminina também estamos em altura de descanso e falaremos mais detalhadamente sobre esta competição em próximos programas passando agora para a segunda divisão masculina e feminina que começa este fim de semana vamos falar primeiro dos masculinos para a segunda fase grupo B1 enfrentam-se duas das equipas que são dos principais favoritos à subida falamos da associação de basquetebol álbica estrense treinada por um treinador do Farense o João Rocha que recebe dia 18 de 2 pelas 14h30 no pavilhão gimno-desportivo da Escola Superior de Educação em Castelo Branco a equipa é borense da André de Rezende ambas vencedoras dos seus grupos e numa competição onde os dois primeiros sobem à primeira divisão nenhuma quer começar em falsa esta caminhada prevê-se um bom jogo e onde espero a André de Rezende consiga trazer de Castelo Branco um triunfo igualmente para este grupo a equipa do Portimonense Sub-23 recebe o Carnide Clube com o jogo a ter lugar dia 19 de 2 pelas 18h no pavilhão gimno-desportivo de Portimão Carnide que ficou em 2º lugar na sua série e é favorita a levar de vencida os jovens jogadores da casa no entanto conhecendo os jogadores do Portimonense que nunca se dão por vencidos pode no fim haver uma surpresa igualmente nesta competição mas no grupo A1 enfrentam-se a jovem equipa do ginásio Olhané Sub-23 contra a forte equipa do Seixal outra das candidatas à subida de divisão o jogo vai ter lugar no pavilhão do ginásio Olhané Sub-23 dia 19 de 2 pelas 16h30 e a expectativa é ver como vai a jovem equipa Olhané Sub-23 portar-se frente a uma equipa forte e bastante experiente pela minha parte acredito que os jovens do ginásio vão acabar o dia com uma vitória finalmente para terminar a ronda de jogos nacionais das equipas séniores vamos falar da equipa feminina do Sporting France que está a disputar a segunda fase do campeonato nacional da segunda divisão e começa com uma deslocação ao recinto do Odivelas Basket com o jogo a ter lugar dia 18 de 2 pelas 18h45 no pavilhão municipal Suzana Barroso na Pontinha num jogo em que as algarvias têm todas as condições para começar esta caminhada com um triunfo recordamos que o Odivelas Basket terminou a primeira fase do campeonato no quarto lugar da sua série enquanto o Farense ficou em segundo lugar do seu grupo em relação à equipa feminina do Sporting France para a semana vamos dedicar a semana a falar com os responsáveis e com a treinadora esperamos trazer bastantes novidades portanto já sabem para a semana ouçam com atenção este podcast que vai ter muitas novidades acerca da equipa feminina do Sporting France em termos nacionais estamos conversados quero agradecer ao David Custódio ter tirado algum do seu tempo para falar connosco e lembrar que apesar de continuar a não falar delas as competições jovens continuam a encher pavilhões de norte a sul do país não havendo desculpas para ficarem em casa e não irem apoiar os praticantes desta bela modalidade nós vamos ficar por aqui para a semana a mais e até lá já sabem grandes jogos de basquete tchau tchau tchau